E a promoção? Quando o V poupou, quando o V ganhou do Cicrede, continua. Temos mais aí o mês de setembro, o mês de outubro de campanha para os nossos associados e também para os nossos poupadores, tá? Então a cada 100 reais depositado na conta poupança, ganha um número da sorte e fazer uma poupança programada de pelo menos 100 reais por mês, ganha dois números da sorte. Então continuamos com 20 prêmios mensais de 2 mil reais e no dia 29 de outubro há o prêmio maior que é de 500 mil reais. Venha para o Cicrede, venha fazer sua poupança, venha depositar, guardar o seu dinheiro e ainda ter esse atrativo de ganhar, de ter a possibilidade de levar um prêmio em dinheiro.